Sr. Presidente, já é um, senhores deputados, senhores e senhoras telespectadores da TV Alerj, já é um projeto que está em segunda discussão aqui na casa, um projeto de autoria do nosso presidente da casa, o deputado André Siliano, mas é um projeto que traz ainda muita dúvida para nós mulheres. É um projeto que institui a campanha permanente de combate à alienação parenteral no estado do Rio de Janeiro. Muitas das senhoras e senhores, talvez, não tenham tido a oportunidade de aprofundar a discussão sobre o que vem a ser alienação parental. Hoje foi feito, em frente ao Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, uma grande manifestação das mulheres a respeito justamente desse tema, onde as mulheres que ali estavam presentes trouxeram informações que nos deixou muito preocupadas. Nós, mulheres, estamos muito preocupadas. O que algumas mulheres trouxeram? Informações que seus filhos, seus filhos pequenos foram abusados sexualmente dentro de casa. E, pasme, senhores deputados, existem provas levadas à justiça até por laudos médicos, informando o que aconteceu com a criança. Mas, infelizmente, a justiça deu parecer desfavorável a essas mulheres justamente pela alegação da alienação parental. informando que essas mulheres sofriam de problemas psicológicos, alegando várias questões que tinham que observar mais as crianças. E essas mulheres, senhor presidente, ficaram desesperadas desfavoradas com a possibilidade da justiça garantir ao pai o direito de estar com os filhos. Eu mesmo já tive, dentro do meu gabinete, denúncias nesse sentido. Na realidade, não foram denúncias. Foi uma denúncia, uma pessoa que chegou trazendo, eu não era nem presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, foi no meu primeiro mandato. E essa questão me deixou muito preocupada, muito preocupada. Conversando com o deputado André Ciliano, ele justamente informa o contrário. Deputado André Ciliano, deputado André Ciliano, nós temos que ter cuidado nessa questão. Porque, justamente, tive conhecimento de que aconteceu o outro lado, com pessoas ligadas, até próximas, onde mulheres que utilizavam, inclusive, drogas, fizeram várias denúncias em relação ao pai. Então, é assim, é uma seara que nós estamos entrando, muito preocupante, muito preocupante. Porque, ao utilizar dessa ferramenta da alienação parental, tanto o homem quanto a mulher podem levar o outro, ou levar o judiciário a uma decisão, senhoras e senhores, a uma decisão que pode comprometer para sempre a vida de nossas crianças. Porque, ao alegar uma lei, e por incrível que pareça, eu tomei conhecimento que essa lei só existe no Brasil. Que nos demais países da Europa, a lei de alienação parental está sendo revogada por uma luta de homens e mulheres que percebem, nessa lei, um mecanismo, vamos dizer assim, para prejudicar o outro. Tanto da parte da mulher que denuncia o homem, quanto do homem que denuncia a mulher. Porque é necessário uma averiguação muito maior, para saber o que está acontecendo dentro do ambiente privado, que é a casa das pessoas. Porque o que acontece, acontece de forma velada. Ninguém tem certeza quem está certo, quem está com a verdade, quem fala a verdade, e quem está enganando ao próprio judiciário. Então, eu fiquei muito, mas muito preocupada com essa lei. Inclusive, era necessário que nós pudéssemos fazer um debate mais amplo, trazendo mulheres e homens, trazendo casos reais para essa casa. Mesmo sendo um projeto de lei que trata de fazer uma campanha, uma campanha de combate a essa alienação parental. Então, em nome das mulheres que me procuraram, em nome, inclusive, dessa comissão, nós não chegamos a discutir, porque o evento aconteceu hoje. E a gente tem uma lei na pauta. Então, a gente não teve nem oportunidade de levar essa lei a debate, porque é necessário. Eu acho que a questão de segurança está envolvida, a questão do judiciário está envolvido, a questão do direito privado está embutido. E é necessário que tenhamos muita consciência quando a gente fala em alienação parental. Para concluir, por favor, deputado. Para concluir, senhor presidente. Inclusive, aqui no Brasil, a lei existe, é uma lei federal, onde as mulheres estão querendo derrubar essa lei. E, pasme, senhoras e senhores, a informação que temos, não é uma informação, é uma informação que precisa ser investigada, que o autor da lei nacional foi um pedófilo. Então, é necessário que tenhamos muito cuidado em relação à questão da alienação parental, que pode ser utilizado como uma arma. Tanto para beneficiar homens e mulheres, que são, no meu entendimento, com desvio, desvio, desvio éticos, quanto, pode ser também um instrumento para ser utilizado em defesa das nossas crianças. Então, fica a dúvida, fica a necessidade de debate, fica a necessidade de um aprofundamento maior. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, senhoras e senhores.